Uma gravata de brilhantes, alguns móveis e obras de arte vão ser leiloados hoje em São Paulo. Os bens são do estilista Clodovil Hernandes, que morreu há três anos. Qualquer pessoa pode participar. Uma gravata cravejada de brilhantes. Era o xodó do estilista e deputado Clodovil Hernandes. É também o mais cobiçado dos objetos que vão a leilão. Há tapetes, prataria, baú, quadros, gravuras como esta. O artista Alfredo Volpe faz uma dedicatória a Clodovil. Alguns móveis devem chamar mais a atenção, como os que foram usados no gabinete do deputado. Esse sofá aqui, por exemplo, estava em Ubatuba, foi reformado, levado para Brasília, ganhou um símbolo da República. E essa mesa aqui, que tem tampo de vidro e é segurada, olha só, por uma cobra de ferro. O piano que estava no apartamento em Brasília, Clodovil não sabia tocar, mas contratava músicos para distrair os convidados. Nossa expectativa para um leilão normal seria numa faixa de 80 mil reais, 100 mil reais. Agora, é um acervo importante por se tratar de Clodovil. Minha expectativa é que esse valor, no mínimo, dobre. A casa em Ubatuba, no litoral paulista, não vai a leilão. Por ordem da justiça, ela deve ser demolida porque está numa área de mata atlântica. Parte do dinheiro arrecadado agora com o leilão é para pagar indenizações e dívidas trabalhistas. Eu preciso de dinheiro para as despesas básicas do espólio, como pagar os funcionários de Ubatuba. Esse leilão é uma ordem judicial. Nós estamos cumprindo.